Bom dia gente, muita chuva aqui, no nosso querido sertão, 5 de novembro e a chuva caindo no nosso sertão, a benção de Deus, o inverno começou mais cedo, chuva forte, estou aqui em cima da laje da minha casa, se você ainda não for inscrito no canal Sertão da Gente, se inscreva, deixe o like, compartilhe o vídeo com os amigos, para nós bater a marca aí de mil inscritos aí no canal, galera. O canal Sertão da Gente tá aí, se aproximando aí de mil inscritos, agradeço a cada um de vocês aí que se inscreveu no canal Sertão da Gente, quero abraçar cada um de vocês, deixe o joinha, comentar aí no vídeo, você que está fora de São José do Belmonte, quero abraçar cada um de vocês que está fora de São José do Belmonte, nesse momento aqui, chuva em São José do Belmonte. Tchau. 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 Estima boa galera, estima forte E o bairro Cacimba Nova galera, pra quem não conhece Um salto na bairro Cacimba Nova Gólam Muitas chuvas são dentro da mão, tem graças lá desse, terra molhada, quem plantou nas primeiras chuvas vai tirar aqui, a terra tava bastante molhada, chuva caindo, 5 de novembro de 2022 chuva caindo, chuva caindo aqui no nosso sertão, chuva forte Tô aqui em cima da minha laje, fazendo essa filmagem bacana aí pra vocês, matar um pouco aí da saudade aí, eu sei que tá com a edição em vez de algum momento, a chuva aumentou agora nesse momento, mandar um abraço aí pro Augusto, meu tio que mora aí em Americana, São Paulo, quero mandar um abraço aí pra todos que moram em Americana, que o Léo, Chicão, que a Neninha, que o Aristeu, mandar um abraço aí pra cada um de vocês, todos meus tio que moram em Americana, mandar um abraço também pro meu tio que mora em São Paulo, na grande capital de São Paulo, mandar um abraço aí pra cada um dos meus tio aí, mandar um abraço aí pra galera que mora em São Paulo, a galera do nosso sertão que mora aí em São Paulo, quero abraçar cada um de vocês aí. São Paulo, quero abraçar cada um de vocês aí. Obrigado. 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 Ó galera. Ó o nivoeiro ali ó. Lá pro lado do nosso cito ali. Dá pra ver aí na imagem ó. Cai muita água ali pra aquele lado ali também. Pra quem não me conhece, meu nome é Adri hoo, aperreja. do canal Sertão da Gente aqui de São José do Galvão é o repórter Sertão a gente trazendo essa bela imagem aí pra vocês nesse sábado 5 de novembro eita coisa boa, muita chuva no nosso sertão eita coisa boa eita coisa boa eita coisa boa Obrigado. 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 Obrigado.